Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. As novas regras para quem viaja de avião já estão valendo. As normas incluem a possibilidade dos passageiros desistirem da compra e a redução nos prazos de reembolso e de devolução de bagagem extraviada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, essas mudanças vão aumentar a concorrência entre as empresas e beneficiar os consumidores. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, seis em cada dez brasileiros preferem viajar de avião. E por razões simples. Eu acho mais tranquilo e mais rápido, né? A rapidez, a facilidade também, quem tem criança, mala, então você se sente mais segurança também. O número de passageiros hoje é três vezes maior do que há 15 anos e a tendência é continuar aumentando. Por causa disso, o Governo Federal quer tornar o setor ainda mais competitivo. Nós estamos mudando as relações contratuais entre as empresas aéreas e os passageiros. Várias reclamações que nós recebemos ao longo dos anos estão sendo respondidas agora nessa norma. A partir de agora, o passageiro passa a ter a reserva garantida da passagem de volta caso perca o voo de ida. Também tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa. E a companhia deverá fazer o reembolso no prazo de sete dias. As empresas também passam a corrigir erros de nomes de passageiros sem nenhum custo. Outra mudança é que a bagagem extraviada deverá ser restituída em sete dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Com as mudanças adotadas nas relações entre empresas aéreas e passageiros, a expectativa é de mais crescimento no setor. Mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários do mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos. E os consumidores que tiverem dúvidas ou reclamações em relação às novas regras devem entrar em contato com as empresas aéreas ou com a Agência Nacional de Aviação Civil pelo site www.anac.gov.br Uma outra regra prevista pela ANAC é a cobrança por bagagens despachadas, mas por enquanto essa medida está suspensa por decisão da Justiça Federal. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, mostra agora como é feita essa cobrança por companhias aéreas internacionais. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das companhias aéreas cobra pelas bagagens despachadas nos voos nacionais. A média é de 25 dólares pela primeira bagagem, mas pode custar mais, até 30 dólares ou não custar nada. Algumas companhias escolhem levar as bagagens de graça justamente para atrair mais clientes. E liberar o mercado para deixar as empresas competirem por clientes com melhores preços é justamente a ideia da nova medida da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em países como Estados Unidos e os da União Europeia, empresas de baixo custo conseguem oferecer passagens a preços muito baixos. Uma das mais famosas delas, que faz trechos entre países europeus, chega a cobrar 7 dólares por passagem. Uma das razões para os baixos preços é que essas companhias cobram por serviço que oferecem. Assim, os clientes não pagam a mais pelo que não estão usando, que é o que acontecia quando o governo obrigava as companhias aéreas a prestarem serviços como bagagem despachada em todas as passagens vendidas. O que está se permitindo agora é que cada empresa possa oferecer diferentes produtos para diferentes perfis de passageiros, dando então uma liberdade para o passageiro escolher qual produto que agrada mais a ele, que atende mais as suas necessidades. Hoje, 35% dos brasileiros que viajam de avião já não despacham bagagem, mas mesmo assim estavam pagando por isso. No início dos anos 2000, uma nova legislação garantiu liberdade tarifária, o que permitiu, segundo a ANAC, a queda no preço das passagens brasileiras ao longo dos últimos 15 anos. A concorrência aumentou, as empresas tiveram que, de certa forma, se reinventar. Algumas empresas não deram conta de sobreviver nesse ambiente e foram à falência, outras foram criadas. Nos Estados Unidos, o processo foi parecido, mas começou muito antes. Em 1979, foi o ano em que foi aprovado o ato de desregulamentação das linhas aéreas, que já permitia tanto a liberdade tarifária quanto que as empresas cobrassem pelas bagagens despachadas. Desde então, levando em conta a inflação, o preço da passagem caiu quase pela metade. Nos Estados Unidos, como no Brasil, muitos passageiros preferem não despachar a bagagem. Prefiro carregar a bagagem na mão. É mais rápido e eu gosto de ter minhas coisas por perto. Não quero perdê-las. Eu faço os dois. Às vezes eu despacho, se eu estou sem pressa. Às vezes, eu só levo na mão, porque aí posso pegar minha mala e sair mais rápido. E muitos passageiros acreditam que o melhor é que a decisão sobre cobrar ou não não fique nas mãos do governo. Eu acho que essa decisão deve ser deixada para as empresas. Eu não acho que o governo deva decidir se as pessoas devem ou não pagar pelas bagagens despachadas. E o Senado aprovou nesta terça-feira a nova etapa do programa de repatriação. Os detalhes nós vamos saber com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Mais uma vez. Uma boa noite a todos. O projeto de lei vai ampliar o prazo para regularização de recursos enviados por brasileiros ao exterior e, legalmente, a lei da anistia penal e tributária a pessoas físicas e jurídicas que repatriarem os recursos em troca do pagamento de imposto de renda e multa. De acordo com o novo texto, o prazo para repatriação passou de 38 para 120 dias, contados a partir da regulamentação da matéria pela Receita Federal. Vão poder ser regularizados os bens não declarados até 30 de junho de 2016. Quem participou da outra etapa e quer aderir novamente ao programa vai poder aderir, só que aí pagará as novas alíquotas. Vão poder ser regularizados os bens não declarados até 30 de junho e permanece proibida a possibilidade de parentes de mandatários e agentes públicos regularizar os ativos mantidos no exterior. A matéria foi aprovada no Senado Federal com uma votação simbólica e o texto agora segue para sanção presidencial. Roberto. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí